Ai, não tá fome doido. Ai, ei. Hey guys, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mulher tímida. Muitas de vocês, sério, muitas, 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 pediram pra eu gravar um vídeo. Meu Deus, mas a mulher tímida, como é que faz? E aqui estou, né? Não que eu tenha muitas dicas. Repito, eu tô fazendo esse vídeo muito mais como amiga e tudo, aquele bate-papo de boa e tal. Mas tem muita coisa a se falar que não dá pra falar em um vídeo só. Então, talvez vocês sintam falta de muita coisa aqui, assim, nesse vídeo que eu vou falar com vocês. Mas vamos lá, né? Começar. E se vocês tiverem alguma dúvida e se vocês também tiverem alguma coisa mais a dizer, coloquem nos comentários abaixo porque isso pode ajudar pra outras meninas. No vídeo dos homens sem atitude, eu acho... Não, eu acho que foi até Gui me conhecendo melhor, não lembro. Eu tinha dito que, na verdade, eu não sou comunicativa. Aí tu vai dizer, meu Deus, então por que tem um canal? E por que você está falando assim? Sendo bem objetiva com vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito bom, né? Mas, assim, o que aconteceu? Que eu, também como eu já dissei, eu sou muito tímida. Por exemplo, eu fazia teatro, eu sempre quis ser atriz, mas eu sempre tive vergonha das coisas. Voz eu acho que eu tenho, mas eu não quero cantar na frente dos outros e nem treinar. Por conta da vergonha. Eu tenho, eu tenho. Eu não sou muito exibida, não. Eu não gosto. Na verdade, quando eu vejo que a pessoa me bota muito no centro, eu já fico, não, obrigada. Porque eu gosto de ser igual a todo mundo, né? Mesmo se eu tenho um canal, mesmo se eu faço fotos, mesmo se eu tenho pessoas que, assim, querem falar comigo. Quando eu estava no Brasil, eu me parava pra falar comigo. Mas, assim, eu não tenho essa coisa de uuuuh, entendeu? Mas eu gosto, porque eu me sinto bem em tudo. Então, o que é que me ajudou? Primeiramente, o que me ajudou foi o meu jadicei, né? Sempre fui uma pessoa que, mesmo com vergonha, eu dizia, não posso perder tempo. Esse momento nunca vai voltar. Vou perder essa oportunidade. Então, eu ia. Pelo menos eu ia, sabia o que tinha feito e não tinha aquele arrependimento depois. Essa é a primeira coisa que me ajudou, mas é o meu jeito. Não sei se tem gente que é assim. Eu, pelo menos, eu prefiro não me arrepender e faço logo. Dois, uma coisa que me ajudou muito, 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 foi minha mudança para o Brasil. Porque, querendo ou não, com 14 anos, 13, 14 anos, eu tinha que enfrentar a escola. Eu tinha que enfrentar uma língua que não era minha, mesmo sendo minha mãe brasileira. Minha mãe sempre falou comigo em português, mas eu tentava em casa falar, até quando eu estava aqui na Itália, falar e não conseguia. Não sei porquê, não conseguia falar, entendia tudo, mas não saía, assim, da voz, assim. Não dava certo. Então, eu tive que enfrentar isso e me virar. Mesmo se meus pais sempre estiveram muito perto, me protegeram muito e tudo. E outra coisa que me ajudou muito foi, na época que me disseram, já, de você vai ser catequista. Gente, me ajudou tanto. Eu não sei se você é do xalom, se você é de um movimento ou se você é de paróquia, mas, pelo menos, nós somos carismáticos. Então, querendo ou não, você tem que estar lá na frente, animar o povo, cantar as músicas, ministrar, né, um momento de oração. E quando não tem ninguém, você tem que fazer a apreciação, né, querido? Então, gente, estava lá. Eu não podia passar vergonha, né? Então, eu acho que isso me ajudou tanto. Quando vocês me mandaram essa pergunta, né? E eu, como assim? Você disse que não era comunicativo, então como você fez? Porque eu sou muito tímida. E isso também entra, e depois vamos entrar um pouquinho, depois, na questão do relacionamento. Isso me ajudou tanto. Eu me lembrei logo da Crisma. Quanto me ajudou, quanto eu cresci. Gente, eu acompanhava a gente. Eu com 15 anos, eu acompanhava a gente de 25 anos. E também, pelo meu GDC, pela minha educação, de fazer tudo correntinho, dizia, não, eu tenho que rezar, porque senão eu vou rezar na pessoa, eu vou fazer besteira, né? Mas isso me ajuda tanto a ser madura. Fiquei tão impressionada. Mas já que estamos falando de comunicação, me ajudou tanto a comunicar também. A me virar. Não, eu tenho que falar aqui? Pois pronto. Então, entrando na questão do relacionamento, eu acho que é você fazer esses exercícios em questão de, não sei, ter uma apresentação no colégio, ter uma apresentação na faculdade e tudo. Utilize isso também pra lhe ajudar. Você pode sim não ser a pessoa mais comunicativa do mundo, mas conseguir se abrir devagarinho. Saber que tem só aquela oportunidade. Mas também não ser uma pessoa desesperada, especialmente na questão do relacionamento. Então, se você, mulher, é tímida, é difícil você se abrir um pouco, se ver um cara e tudo, gente boa e tudo. Utilize isso, veja isso como uma coisa boa, que quando chega o cara certo, gente, eles vão... Ele vai amar você porque você é tímida, né? Mas também não faça isso uma coisa negativa, ao ponto que não barre a conversa. Se você não é bom de puxar assunto, eu não sou boa de puxar assunto não, viu? Tenta falar, perguntar pra ele. É sério, gente, tire o lado curioso seu. Pergunte se você está também interessada. Não tem essa coisa assim, se você não quer dar o seu primeiro passo, não tem problema, gente. A pessoa certa vai chegar. Mas quando você vê que é uma oportunidade, você não se fechar. Você não torna essa sua timidez uma coisa negativa. Deixar ela sempre como um charme, como uma coisa bonita. Mas também não perder. Então, isso é maturidade também, né? Porque se nem isso sabe fazer, como é que você vai se virar também na vida? Essa é a minha opinião, né? Então, é um exercício. Utilize tudo da sua vida pra você melhorar nessa questão. Então, tente buscar momentos pra você crescer nessa questão. Não vai depender de você. E isso vai ajudar na questão também do relacionamento com as pessoas. Eu não sou a pessoa mais corajosa do mundo pra ir falar de Deus ou até mesmo falar de outra coisa quando a gente vai na questão de evangelização. Eu sou a primeira. Eu tenho muita vergonha. Eu não gosto de falar com gente que eu não conheço. Eu não sei puxar assunto. Mas, às vezes, o que eu vi? Que eu indo com outra pessoa devagarinho, né? Observando aquela outra pessoa que talvez consegue mais e tudo. Vê aquela outra pessoa, gente, com outro olhar. Quando você olha com outro olhar e você tem um intuito diferente, muda muito. Então, é isso, pessoal. Espero muito que tenha ajudado vocês. Tem muita coisa pra falar, né? Mas, assim, eu bati muito papo, assim, mais uma questão pessoal porque vocês tinham observado. Ah, Jade, mas se você disse que na comunidade comunicativa como você fez e tudo. E eu falei o que me ajudou, né? Que isso possa iluminar as mentes de vocês. E se vocês têm algumas dúvidas, coloque aqui embaixo. Se você também tem outras dicas de como se abrir, como perder essa timidez, que eu acho que sempre vai ter. Se você é uma pessoa tímida, você sempre vai ter essa característica, mas que você pode melhorar, né? Até porque temos que sobreviver, né, gente, na vida. Manter, obviamente, o equilíbrio, né? Não se abrir demais e acabar não sendo você mesmo, né? Então, faça dessa timidez uma coisa positiva, mas não torne ela negativa, porque isso vai dar fruto ruim, né? Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. E não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Tchau, tchau!